E aí 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 Caralho Esse não Esse sprint Mano E aí E aí O Feno é muito burro né Avisa quando for eruption E aí E aí E aí E aí E aí Eu termino o gen eu tenho a dreno E aí E aí Termino, Gen! Graças, compadre. Qual que é a chance de eu conseguir chegar naquele portão, velho? Mano, ela tem noede, cara? Por que ela tá apertando esse W em mim, velho? Doze dias pelo meu alcançando a Shaker pra fazer... Nossa, Helse, se for cair pode entrar a Locker, mano. Nossa, Helse, se for cair pode entrar a Locker, mano. Pode entrar? Não, não, nunca é a Locker, mano. Caralho, Helse. Caralho, o Miata entrou. O Miata é louco, velho. Miata, não confia em mim, velho. Nossa, ele pegou outro poder, velho. Puta, que pariu, velho. Puta, que pariu, velho. Ahahahahaha Será que ele comete em mim, mano? Tô exposto, hein, velho. Eita, show exposto, velho. A Star Struck é uma perk do Trickster. Sempre que ele pega alguém do chão, o cara fica exposto. Quem tá em volta fica exposto por 30 segundos. Ah, o bom que ele usou o Shredge. Por que eu já fiz minha missão? Mano, ele deu um dash na porta. Cadê o filtro do Suri? Ah, eu parei de usar. Eu tô gostando desse aqui. Boink. Cadê ele? Oxi. É você o Demogorgon? Sabia, cara. Cara, você sempre snipa, né, mano? Ele tá de brutal. Esse cara é ator pago, velho. Pera, o Suri conseguiu levantar o health? Ah, ele voltou pro Noed, mano. Ele veio por... Esse Trapper faz tudo, mano Que porra é essa, cara? O Trapper é onipresente Onisciente O Trapper faz tudo, mano Ele esluga, ele protege o Noed Cara, eu vou usar meu Hope pra chegar no portão, velho Olha o Hope Olha o Hope, mano Hope Valui, velho Nossa, Hope Valui Demais, velho Caralho Nossa, Hope é incrível, velho Ah, o cara me buscou de Hope, velho Tem range mesmo? Mano, Hope, Hope Hope, Hope Valui, velho Hope, Hope Valui, velho Queima o demônio Queima o demônio Alguém abre pra mim o portão Alguém abre o portão pra mim, por favor Alguém abre o portão Nossa, fodeu O Hope Valui O Hope Valui O Hope Valui O Hope Valui Oh, tá com a pra mim Oh, tá com a pra mim Oxa Oxa O soco Tem que puxar pra zoom, mano Ah, velho Ai, caralho Ah, vou ter que manter ele aqui, guys Ela tá vindo aqui Pré livre da Envy Não deu Tem busão? Ah, o busão tá open, velho Oh, tu vai me comitar no busão open? E lá vai ela Não, o Demolisher morreu Demolisher morreu na trap, mano Não quero errar o buraco Caralho, Pig, que voltona, mano Ah, eu estoquei no... Inacreditável, cara Nossa, eu não vi esse do BB, que eu tava olhando pro chat, velho E amassou Agora eu tô machucado, eu vou dropar, Pig Pau Nossa, agora eu não vou tirar o olho dela, mano Agora eu vou pro outro loop Ficar sozinha Vou pegar a cheque, mano See you later Later, bitch Agora eu vou voltar pro meu loop de carro ali, velho Nossa, voltei e dropei Ela não esperava, velho Ela achou que ia gravar de novo Aqui, eu vou campar essa polit, hein, mano Essa eu campo também, velho Sou louco Ah, dessa vez ela respeitou, velho Ela tá comitando? É, que ela falou Ah, vou comitar na Kate, burra Meu Deus, eu tô estocando em... Everfiend Nossa, o poder do W, mano Pau, Blood Lodge é balanceado, né, velho E aí, Stus, servou, né Nossa Ah, uma 4-W, velho Fudeu Eu não sei lupa 4-W Que nem o Infernoide Hope, ok Eu não vi os portões É hora do Hope Value, velho Ela tá muito rápida, mano Ela tá com o Blood Lush 25 em mim já, velho Ela não acha Que isso? Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Ela tá muito rápida, velho Nem meu Hope ajuda Cara, nem o Hope Mas nem o Hope me ajuda nessa Blood Lush, velho Tá muito rápida, velho